Estos não se me pelam. Vamos, cabrones! Já sacamos a pincha guarida desses coelhos e não há nada aí. Acabou pra esse inimigo. Temos um esquema de alguma coisa, uma antena fractal, talvez. Se Perico tá usando aquela antena fractal pra transmitir, o desenho pode ajudar a Activity a descobrir a localização dele. Tô com a informação, hein? Repito, informação obtida. Vambora. Tchau, tchau. Temos uma possível localização da estação de rádio do DJ Perico. Vai verificar. Beleza, Tenente. A bomba passou pra gente aqui a posição da estação de rádio, beleza? Fica naquela antena ali. Vamos dar uma limpada antes na área pra poder avançar com segurança. Ok. Um helicóptero da unidade em patrulha. Beleza, tenho visual. É, eu já imaginava, este tem um bloqueador de drone aqui. Positivo. Vamos avançando com calma, então. Ok. Ok. Tem um sicário voltando pra nossa posição, hein? Fique esperto. Ok. Ele tá vindo pra cá, hein? É só aguardar e dar o bote. Inimigo abatido. Maravilha, hein? Como um ninja. É, não vai sobrar ninguém. Hoje é dia de faxina. Vamos limpar tudo aqui. Segário na escada, 12 horas. Abatido. Ok, avançando. Vai, vai, vai. Eu vou pegar o atirador. Beleza. Vai lá. Cancela o CPF do vagabundo aí. Beleza. 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 Pronto, atira a dor abatido Boa Tem um sicário patrulhando aqui em frente à entrada da enfermaria Tem visual? Tenho visual dele Beleza, segurei Vamos dar uma olhada na enfermaria primeiro Vamos lá Ok, estou aqui Vai, vai, vai Área limpa Área limpa Tem alguns inimigos patrulhando a área externa Tem o visual da antena já Positivo Estou na cobertura, pode avançar Beleza, estou avançando É o alvo número 3 Estou ouvindo passos, tem alguém aqui dentro Copiei, está comigo Esse cara é batido Área limpa Ok, avançando Bloqueador de drone está logo aqui Vamos lá Vamos lá Bloqueador desativado Vou iniciar o hack Tem um patrulheiro abaixo aqui Às 12 Tem uma concentração de inimigos naquele prédio do acesso leste A gente pode ir lá e tentar o abafa Eles não vão ter tempo de chamar reforço Então, vamos lá Vamos lá Por aqui, por aqui, vem Ok, estou aqui Beleza, está comigo? Estou a sua 6 Ok Eu estou aguardando o patrulheiro passar aqui Mas sem visual ainda, hein Que esperto Estou em posição Estou em posição, só aguardando Beleza, vai Positivo, estou avançando Estou na cobertura, pode avançar Ok Ok Mantenha posição Estou em posição, eu vou pegar a área posterior Jogando uma granada de distração Jogando uma granada de distração O que foi isso? Tem um inimigo na entrada norte Eu vou abater, eu vou abater ele e a gente reagrupa na entrada sul Beleza? Ok, estou aqui Bora Ok, estou aqui Estou pronto, capitão Boa Inimiga batida. Boa. Área limpa. Beleza, tudo certo, mas vamos sair daqui porque isso tá tenso. Copiei. Boa. Vamos pela saída leste. Ok, estou a sua 6 Avançando? Ok Vai, vai, vai Mantenha a posição, estou no rack Ok, estou aqui Essa área do centro de comunicação está limpa, beleza? Mas tem um atirador, que esperto Tem o visual dele Beleza, segurei O lugar está vazio Talvez ele tenha fugido Talvez alguém tenha avisado ele Mas ele ainda está transmitindo Bom, mãe, estamos na estação O DJ Perico não está aqui Mas o programa ainda está sendo transmitido Ele está usando aquela estação como retransmissor Para aumentar o sinal E não podemos hackear sem a chave da criptografia Use o drone para escanear as antenas A inteligência pode pegar os dados que chegam E podemos tentar traçar a localização dele Triangulando a força do sinal recebido Entendido Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bowman Foi escanear as antenas Só temos que manter o drone parado Até acabar o escaneamento É foda, hein? O Perico não está aqui de novo Eu vou escanear a antena E a gente cai fora, beleza? Estou de olho na Torre Norte Eu sei que estão aqui Pronto, atira duas batidas Boa Estou esperando, cabrones Perico e o cartel estão fingindo que nada aconteceu Mas aquela transmissão rebelde fez muito para inspirar os moradores locais Pak Katari disse ao povo para se unir à luta contra o Santa Blanca Vamos torcer para ter sido a jogada certa Fico com medo quando o jogador do time fica forte demais Está com medo que os socialistas fiquem arrogantes demais? Você é uma relíquia da Guerra Fria Diz a agente da CIA na América Latina Vamos prosseguir Entraremos em contato Escaneamento completo Espero que a inteligência encontre o perico Ok Vamos cair fora daqui, Tenente Nosso serviço acabou por hoje Segura aí Eu dirijo Tchau 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 Tchau